Passa direito ou não tente mais Você diz que os outros querem o meu lugar Que vai me cuspar, que vai me derrubar Mas não é fácil assim, você pode apostar Se quer ser como eu, vai ter que rebolar É, neguinho, pedala Se quer fazer direito, não tente mais Não tente mais ou vai se dar mal Não tente mais, seu cara de pau Minha batida é forte Se quiser ouvir, minha batida é forte Vai te consumir Se quer fazer direito, vai ter que me imitar Se quer fazer direito, vai ter que se igualar Não adianta só tentar, tem que conseguir Se quer fazer direito, não tente mais Passa direito ou não tente mais Passa direito ou não tente mais Quando eu era criança pequena em babacena Minha mãe dizia para mim Passa cena, se for fazer Passa direito, se for fazer Passa direito ou não tente mais Simplesmente consiga Não seja eu te crer Simplesmente consiga Por que me disse a minha mãe, minha amiga Amiga, amiga, amiga Passa direito ou não tente mais Passa direito ou não tente mais Passa direito ou não tente mais Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir Uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais